E olha só, um espetáculo que resgata a magia dos musicais é a atração aqui na capital. E neste final de semana, em cartaz, um conto de fadas com cenários, figurinos e elenco impecáveis. Um livro gigante que não pode ser aberto. E duas crianças curiosas, a Pérola... Inteligente, sonhadora, e foi ela que insistiu para o ator abrir o livro. Mas quando eles abriam o livro, ela não quis mais. E o Arthur... O personagem é destemido, aventureiro, adora uma aventura, corajoso e protetor de sua amiga Pérola. Os dois amigos encontram a chave e descobrem que não tem nada escrito. Mas quando menos esperam, o livro abre um portal que leva as duas crianças para um mundo mágico. A gente traz o que? Esse mundo lúdico, divertido, colorido, cenário, luz e tal, para a criança ver como é o musical. Nessa terra encantada, as crianças encontram um coelho, um leão e um sapo. E juntos embarcam numa grande aventura em busca de uma fada, que possa levar os dois pequenos de volta para casa. Mas no meio do caminho, eles encontram uma bruxa malvada. A fada cristal, ela vem para trazer esperança para as crianças de voltarem para casa. E para dizer, para lembrar que o bem sempre vence o mal, não é, Velda? É tarde. É isso mesmo? Você vai fazer de tudo para que o mal prevaleça? Eu faço de tudo para que o mal prevaleça, mas eu faço isso com muita diversão. Bom, tudo acontece com muita música, troca de cenários. A peça musical Mundo Encantado vai ser apresentada neste sábado em duas sessões, às três e meia e às cinco e meia da tarde, no Teatro Pedro Ivo em Florianópolis. Quem assistir vai acreditar que a magia existe mesmo. É belíssima essa história, porque hoje no mundo digital como a gente vive, esse espaço que se abre dentro de um livro, a gente sabe que ler um livro é ir para o mundo encantado. Parabéns, parabéns. Muito bonito, muito bonito e imperdível, hein? Perdível!